Eu vou pular Se der bobeira não Peguei Foi comer ó, na hora de comer E aí galera, beleza? E hoje é mais um vídeo de Sky Wars E hoje Neste dia lindo Segunda-feira Hoje é sexta Hoje é sexta Bom galera Eu queria avisar que o vídeo de Skyrim de hoje Que acompanha Sky Wars Skyrim Eu sei que pessoas que não acompanham Minecraft E outros que acompanham Skyrim Vai ser dividido em duas partes Porque deu um episódio de 50 minutos Então se preparem, vai estar saindo daqui a pouco E outro mais tarde Vamos lá, pegamos aqui Beleza, tem mais um aqui Ok, não tem uma espada de pedra Então tem que craftar uma espada de pedra Tem que ser rápido Que a galera pula pra ilha dos outros que nem louco Pronto Ok E galera, a skin de hoje que fizeram pra mim foi a de Jack De mandaram Desencaro de Jack Sparrow Mas Vamos considerar que é um pirata, né? Que é mais bonitinho Já tem um pirata Um pirata no Sky Wars que não tem água aqui, né? Eu tenho água no inventário Mas, pô Só eu que tenho medo dessa pessoa de preto, velho Ok, vamos lá É só eu mesmo Ninguém respondeu Ai, meu Deus Eu fiquei nervoso Eu fiquei nervoso Ok Eu morri naquela partida Por uma coisa chamada Eu vi o cara no chat Pedindo um print Aí eu fiquei descontrolado Minha mente não conseguiu carregar Eu tava rogando esse cara Ó, o cara pedindo um print Não Depois no lobby Não peça um print Nem time Durante a partida Ah Ok Largou agora Porque eu quebrei dois segundos antes Boa, hein, JV Ok, começou Ai, pegamos um cara aqui Que tem um dano de espada e pedra, né? Ótimo Do lado a três Nossa, pegamos índios legais até Caraca, a gente pegou os índios perfeitos Vamos pra esse cara aqui Senhor Estou indo pra vossa ilha Peguei ele agora Ih, tá craftando Perdeu Perdeu, poder boy Não Eu não queria clicar isso, não A espada e pedra Não vou usar a espada e pedra Vou usar a picareta mesmo Ó, morreu mais um aqui agora Caiu Adeus Matamos mais um Pegar aqui blocos Opa Vamos fazer o seguinte Vamos interligar com essa ilha aí Pra pegar da ilha dele pro centro já Tem um caminho já feito, né? Mais seguro Porque no centro todo mundo vê a gente E aqui é poucas pessoas Vem a gente Aqui tem 16 players É mais difícil Mapa maior Mais gente Ó, eu vou fazer isso aqui Vou pegar essa ilha daqui Eu tô vendo a sala sem time Ainda vem um cara, entendeu? Obrigado, senhor Vocês estão entendendo finalmente Lá vem um cara Lá vem um cara Opa Pulou em mim Pulou em mim Nossa 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 Meu coração Ai Ai Lá vem um outro, lá vem um outro Você não vai pra lá Você não vai, não Você não vem nem a pau pra cá E Deus não vai deixar você vir também, não Ih, tem outro vindo ali Ele quer vir pra cá Ferrou Sobe Eu vou subir Eu tô nem aí Nem a pau que eu fico aqui Ui Derrubaram Filho da mãe Ai Volta, volta, volta Eu tô nem aí Eu tô voltando Chupa, cara Ranga, já tô vendo Tô nem aí Eu vou ficar aqui Pra me regenerar Que eu não tô nem louco Pode pegar fogo Pode pegar fogo Tudo isso aqui, tudinho Tô nem aí Eu vou ficar aqui E aí, cara Beleza? Caso eu caia Vai ficar me encarando Ele descrunchado Vou Eu vou pular Se der bobeira, não Peguei Foi comer, ó Não é hora de comer Vai comer quando não é hora Ui Lagou Aí, slagou Boa Matamos Maçã Aí, boa Agora temos Wad Iron O filho da mãe Que me derrubou Tá vivo ainda? Tá Tá por aqui O cara escreveu Chato foque Que é isso, pessoal? Ele morreu Ah, entendi Agora que eu escrevi o foque Falta um Pó de neve Ele tá vindo pra cá Quando morreu Cadê o sobrevivente Cadê o sobrevivente? Tem de seis players É muito bom esse mapa Quando eu ganho Fico muito feliz Ele morreu indo pro centro Foi isso mesmo? Ah, será que ele morreu? Ó, tá vindo água ali Ih, acabou meus blocos Ups, fodeu Ah, o cara tá vivo Hum Tô vendo o chato Ups Só falta eu e E é BR Já tô eu win Não Não X1 X1 não PVP Não, não Nossa Se você chegar no Skywars E der a win pra mim Aí que eu vou ficar mais puta ainda Meu, você tem pedido o time Você morre menos dolorosamente Eu tipo, ele amarro Boto no tronco Sou BR, mas nem tanto Nossa, o cara assistiu meu canal mesmo Eita, que risada foi essa? Parecia um índio dando risada Não, peraí Um índio não ri assim Meu Deus Parecia um cachorro Tô indo Vamos lá, vamos lá Eu vou fritar esse cara agora Aí Boa, vamos chegar Chegamos Cadê o cara Cadê o cara Ali Tá ele ali Não, não PVP Não, não Print se tira no lobby Agora é o momento Vai ficar parado Ih, filho da mãe Jogou bem, jogou bem Jogou bem Nossa, peguei ele na água Nossa, matei Caraca Boa E eu voltei na... Não, barra lobby Meu Deus, eu joguei muito bem Barra live Não, eu quero ir no lobby Esse cara tem minha skin Eu percebi isso Oi, cara Ele tem minha skin Ai, que fofo Nossa, galera Eu tenho minha skin Mas ok, galera Eu já fico por aqui Pra vocês terem gostado Se gostou Deixa o like aí embaixo Lembrando, se você quiser Que eu usei o skin no vídeo É só mandar pra mim no Twitter Na minha página no Facebook Que eu estou olhando Se eu visualizar Porque eu olhei Porque eu baixei Tem milhares de skins pra jogar Então eu vou jogar Tentar jogar com todos, tá, galera? Mas então é isso, galera Valeu Beijos e até Mais Fui Tchau